Como sempre, as RTX de final 60 são uma decepção, mas provavelmente essa última 60, a 4060, seja a maior decepção de todas. Eu diria até que talvez um dos piores lançamentos em todos os tempos. Dentre aqueles que eu já pude cobrir, esse sem dúvida é o pior. Ainda tem gente tentando insistir de uma maneira ou de outra que essa nova geração não é um flop. E ela é. Mas eu vou provar isso matematicamente num vídeo futuro. E além de provar isso, eu vou provar que a NVIDIA planejou fazer isso. Mas isso é para uma outra discussão. O que a gente vai discutir hoje aqui são as razões pelas quais a 4060 só vai vender quando a 3060 e a 3060T não estiverem em estoques e para aquelas pessoas que, unicamente pela numeração 40, vão pressupor, sem nenhuma pesquisa, que a 4060 seja a melhor compra em relação a 3060 ou 3060Ti. E no vídeo de hoje vamos falar os motivos que, evidentemente, fazem com que essa placa seja não apenas ruim, como uma das piores de todos os tempos. E ainda falar um pouco sobre o quão a recepção dessas placas foi justa, mas extremamente educada para o que ela oferece. Vamos lá. Windows 11, original e completo no seu PC em três passos. 1. Dividemall.com, compra o Windows 10 com o cupom PCF25, para você ganhar 25% de desconto, ele vai sair por R$ 86. 2. Você vai no seu sistema, coloca a ativação, joga a chave que você vai receber por e-mail e ativa o Windows. Agora ele é original. Passo 3. Agora que ele é original, você consegue atualizá-lo para o Windows 11, também original, gratuitamente. Eu vou te dar mais uma dica de graça. Com o mesmo cupom PCF25, 25% de desconto para ter o Microsoft Office 365. E aí, meu amigo, o seu Windows vai estar completas. Em relação ao RTX 3060, a RTX 4060 foi uma evolução, segundo o Peperaio, de 14%. Cara, 14% num cenário controlado de jogos recentes. É uma evolução, não é geracional isso aí. Pelos vídeos que vocês acompanham no canal, vocês já sabem que isso não é geracional, na minha opinião. Mas, cara, algum overclock bem feito consegue chegar nisso. Uma mudança no tipo de GDR vai chegar nisso. Então, cara, sinceramente, um ser humano normal, ele não vai conseguir perceber visualmente a diferença, o upgrade, quando você sai de 60 fps para 68. Você não vai conseguir perceber essa diferença. Então, o upgrade, ele basicamente não existe. Ele vai existir, evidentemente, vantagens em outros quesitos, como, por exemplo, o consumo, o advento de AV1, o advento do DLSS3. Mas, assim, gente, nós estamos falando de uma nova geração e eu vejo gente comentando no sentido assim, Ah, mas teve evolução, teve ganhos. Cara, se fosse para lançar um produto que não tem ganho ou que teve perda, Cara, qual o sentido isso que é de lançar isso? Argumentar que qualquer produto... Ah, mas ele teve ganho. Claro que ele teve ganho, ele é uma nova geração, ele tem que ter um motivo para existir, cara. Simplesmente dizer que, ah, ele consome menos, não é o bastante. Não é o bastante. Nós estamos falando das empresas que comandam o mundo do silício estarem entregando uma evolução de 14%, cara. Na linha que representa a entrada, tá? Então, quando você está falando de produtos novos que você queira comprar daqui a 3, 4 meses, provavelmente só tem RTX 40 no mercado. E aí, quando você for comprar o mais simples, que é a 4060, que é o produto de entrada, você sequer vai ter uma opção que faça muita diferença a de 2 anos atrás. pensar nisso, né, é um absurdo. E ter gente que ainda, sabe, tente fazer isso. Não, mas faz sentido do ponto de vista empresarial. Do ponto de vista... Não interessa o ponto de vista empresarial. Não interessa o ponto de vista de outra pessoa que não seja quem compra. Por quê? Porque o ponto de vista empresarial já é vendido pelo marketing caríssimo da NVIDIA. Então, ninguém quer saber que diabos a NVIDIA pensa do negócio. Ela já deixou isso estupidamente claro. A RTX 4060, ela tem menos CUDA Cores, ela tem menos PCI Lens, ela tem, cara, menos Buzz Interface, ela tem menos tudo, menos tudo. E simplesmente, ela rende um pouquinho mais do que a 3060 em alguns casos. Porque tem casos que nem isso ela rende, cara. E o engraçado é que toda essa questão circunstancial fez com que alguns reviewers ficassem até, sabe, com uma cara de estranheza na hora que estavam fazendo review. Pô, o coitado do MW lá, o Miguel, né, do MW Informática, ele foi pegar e fazer um comparativo, né, com a 3060, que foi o erro que ele cometeu. Ele começou a testar ela arbitrariamente, assim, sortiu alguns jogos, começou a rodar, não rodou lá muito bem, né. Quando ele ligou o DLSS teve ganhos, mas ele mesmo reporta que ficou meio estranho, né, que ele achou meio estranho, mas ele não sabia o porquê. Então, assim, ele não sabia dizer exatamente o que que estava estranho quando ele ligou o DLSS 3. Ele achou que eram alguns artefatos, algumas coisas, mas, na verdade, era só um input lag, tá, que ficou muito alto. E aí, pra resumir, assim, pras pessoas, o que que é jogar no DLSS com um input lag alto? É como se você estivesse jogando dentro d'água. Você dá um comando e ele demora um pouquinho. E por mais que ele apareça tão fluido quanto o movimento nativo em mais FPS, mas ele não é tão responsivo. Então, parece que você está jogando dentro d'água, parece que você está jogando com um tempo de delay que incomoda com as pessoas, principalmente, que estão jogando no mouse, como era o caso dele. Só que aí, você percebe que, pô, beleza, o DLSS 3 é algo incremental que não vai estar em todo jogo. Se ele não vai estar em todo jogo, como foi uma discussão agora em Starfield, por exemplo, que ele não vai estar, né, e a gente vai fazer um vídeo sobre isso, porque isso aí está me revoltando assim para um cacete. Porra, ele não é algo que a gente possa contar, né? Então, beleza, o Adrena, o Pepe Raio, mostraram a performance lá com o DLSS 3, beleza, sem problema. Desde que não seja esquecido que o DLSS 3, ele é em casos específicos, você vai comprar uma placa para competitivo, você nunca vai usar o DLSS 3, cara. Nunca vai usar, porque ele acrescenta input lag, ponto. Ah, se você vai comprar uma placa para jogar em 60 Hz com VC encravado, você nunca vai usar o DLSS 3, ponto também. Se você vai jogar e faz questão de jogar no mouse e teclado, e gosta de ter aquele negócio responsivo, você nunca vai usar o DLSS 3. O DLSS 3 não é como se fosse FPS gratuito. Ele é fluidez gratuito. Então, quando a NVIDIA faz aquele comparativo em que tem quatro telas, aí mostra 1.060 não rodando nada com o Ray Tracing, a 2.060 rodando porcamente, que a gente disse que ia ser uma porcaria para o Ray Tracing, é até hoje, e eles diziam que não. E aí vem a 3.060 rodando mais ou menos, e a 4.060 em absurdos frames com o consumo lá embaixo, é porque, além da eficiência, obviamente, do Arrow Lovelace, nós temos o DLSS 3 rolando. E ninguém fala isso, né? É RTX on só. Então, quando você tem o DLSS 3, você vai ganhar mais frames, mas você vai manter o input lag de uma performance mais baixa. E o engraçado é que o Miguel, ele se assusta quando ele vai pegar 3060 e faz o comparativo. Só aí que ele tem a dimensão do quão ruim foi aquela placa que ele testou. E o quão desrespeitoso isso é, em vários momentos, seja de testes do Miguel, do Peperaio e de outros canais, a 4060 se equivale a 3060. Por quê? Simplesmente porque essa placa tem 8 GB em vez de 12, e não apenas isso, tá? Porque se tivesse só os 8 GB era uma coisa, mas ela não apenas tem 8 GB só, como tem o Buzz Interface em 128. Enquanto uma 3070, uma 3060 Ti que tem 256 bits de Buzz Interface. E aí os 8 GB não atrapalham tanto, porque são mais rápidos, a largura de banda final é melhor. No fim das contas, gente, é uma placa fraca que, em verdade, ela só tem de vantagem a economia de energia. Teoricamente, era para ela ser mais barata que a 3060. Ela chegando a 2399, já teve até valores de 2299, se eu não estou enganado. Essa placa, o preço bacana para ela, é 1899. Aí, pô, aí realmente, você vai comprar uma 3060 de 2100, 2300, a 3060 Ti, por exemplo, agora no Kabum, vi agora há pouco, está 2199, e ganha de qualquer 4060. Marcos, mas o DLSS 3, cara, sério, você vai usar o DLSS 3? Se você vai, beleza, esse argumento serve para você, lembrando que não é todo jogo que o DLSS 3 vem, e não é todo jogo que está com o update mais recente de DLSS 3, que quebra o problema do HUD, tá? Então, assim, não é assim, tá? E outra, para as pessoas que pensam em DLSS 2, que pensam em DLSS Performance, gente, em 1080p, não interessa o que você está vendo aí fora, fica ruim, fica ruim, ponto. Quem diz para ti que fica bom, é porque não pagou, porque não é possível, sabe? Quando você está em 4K, cara, eu jogo aqui em 4K, quando você está em 4K, se você botar em DLSS Performance em 4K, que a resolução nativa baixa para 1080p, ele faz o psiqueiro, fica ruim, em 4K, pô. Agora, você imagina, sair de 1080p para 540p de resolução nativa, e aumentar para 1080p, cara, é sério, não tem como ficar legal. Você pode até dizer assim, não, Marcos, eu já testei, para mim ficou aceitável, tudo bem, eu entendo que às vezes no desespero você abra a mão, né, de resolução, que é melhor do que jogar em 720p nativo, né, tudo bem, mas cara, você vai pagar 2.300 pau para usar DLSS Performance, mano, em 1080p, se você pega uma RX 6750 XT, que é equivalente a uma 3070, e tem 12 GB de memória, então assim, você vai escapar de todos os problemas da atualidade, jogo mal otimizado com 12 GB de VRAM, você escapa, jogo que exija que você rode com uma performance melhor do que uma 4060, você escapa, é melhor do que uma 3060 Ti, a única coisa que ele não vai te oferecer com a mesma competência é o Ray Tracing, mas novamente, isso eu falo desde a época que eu fiz o review da RX 6600 XT, quem compra a placa para Full HD, não compra para jogar com Ray Tracing, cara, o cara não está atrás necessariamente de qualidade visual, ou o cara quer FPS cuspindo, ou o cara quer rodar numa qualidade decente ali em 1080p, porque é o que dá para ele comprar, entendeu, então assim, o cara nem exige Ray Tracing, não há necessidade, né, de a gente falar, ah não, realmente não dá para comprar uma RX 6600 XT, porque ela não roda nada com Ray Tracing bem, o cara não vai usar, bicho, então realmente assim, pensem bem, um outro quesito que eu queria comentar com vocês, né, além de, o evidente fato de que essa placa era uma 4050, e foi promovida a 4060, até, porra, isso aí é mais do que evidenciado, pelo projeto que a ASUS teve, e que foi enviado ao Lucas Peperá, e ele mostrou lá, com toda a sua eminente competência, não tem como dizer que isso aí é equivalente a uma 60 de gerações anteriores, né, então tipo, quando eu fiquei puto, na época lá, lá atrás, que por 2 mil reais, 2 mil e pouco, você comprar uma 2060 de péssima qualidade, e que se a gente não reclamasse as coisas iam piorar, tá aí, 2.399, você compra essa ASUS aí, que sinceramente é horrível, horrível, eu entendo que ela cumpre todos os critérios, tá, para funcionar perfeitamente, é fria, não vai ter problema, assim, logicamente, eu preciso destacar aqui, que não se pode haver um preciosismo, ao ponto de dizer assim, não, enche de fase para nada, não, não é esse o caso, mas o que eu quero é evidenciar, que essa placa, não é da categoria de uma 60, não é da categoria de uma placa de 2 mil e pouco, não é da categoria de uma placa, que deveria ser intermediária, que insistentemente, é chamada de intermediária, ela não é, ela é uma placa de entrada, de entradíssima, e se você ainda brasileiro, ainda não compreendeu, que você está pagando, 2 mil e poucos contos, num produto, de baixíssima qualidade, assim, do menor patamar possível, que a NVIDIA consegue entregar, você simplesmente foi convencido, pelo marketing, pela propaganda desses caras, que sim, é muito forte, então assim, eu acho que a minha obrigação, o meu dever, chegar para vocês, e deixar isso bem claro, para vocês conseguirem compreender, que não é assim, tá, não é assim que funciona, simplesmente dizer que, olha, esse produto, ele é intermediário high-end, não existe isso, irmão, não existe, aqui é o seguinte, é de entrada, intermediário e top, né, high-end, não tem, é só dividir o chip top, em três partes, o que for, de um terço para baixo, é, sabe, entrada, no meio, é intermediário, e em cima é top, é high-end, acabou, sabe, então não viaja, não fica inventando, cara, só é interessante inventar, 150 mercados diferentes, para que vende, bicho? só para essa galera, então não cai nisso, agora, o que me deixa puto, duas vezes, não vou nem dizer que os reviros brasileiros, e os lá de fora, eles foram injustos, eles não foram injustos, eles foram competentemente esclarecedores, mas gente, o que eu acho que falta, é um pouco de empatia, quando a gente pensa, com a cabeça, de quem compra, de quem paga, e da realidade do povo brasileiro, que paga, porque, porra, 2.399 conto, o cara tem que trabalhar, dois meses seguidos, para comprar só a placa, para receber, isso aí, cara, se os reviros brasileiros, e de lá de fora, pagassem por isso aí, e ainda tivessem que fazer os testes, os caras não iam simplesmente chegar, e dizer, olha gente, realmente, é uma placa que oferece, baixo salto geracional, infelizmente, a NVIDIA não conseguiu dessa, não cara, o negócio de deixar a gente puto, indignado, sabe, isso é inaceitável, isso é desrespeitoso, isso é uma vergonha, cara, entendeu, e se a gente, reviewer, que conhece, a história do mercado, que já viu uma NVIDIA, sair de uma 1080, que era campeã, de performance por watch, campeã de performance por preço, naquela época, sair para uma 1080 TI, que ia ser 30% mais rápida, e não ia ganhar, não ia aumentar um dólar sequer no preço, aquela NVIDIA lá, se a gente comparar com a NVIDIA de hoje, é uma vergonha, quando a gente tinha uma 2060, que tinha performance de GTX 1080, que já era uma placa fantástica, e ainda adicionava Ray Tracing, ainda adicionava DLSS, pô, aí você até que ainda pode, né, relevar, mas a 1060, que tinha performance de 980, tá, então, cara, naquela época, a gente já fazia crítica, eu já pegava pesada com a 2060 naquela época, mesmo ela tendo todos esses critérios avançados, e aí chega hoje, uma 4060, numa das melhores arquiteturas da NVIDIA, tá, a Adela Vileza, numa das melhores arquiteturas da NVIDIA, a 4060 oferece, 14% de aumento de performance, se você, ah, tem um tanto detalhe, se você for o público, que a NVIDIA diz que é para essa 4060, que é público de 1060, e de 2060, provavelmente você tenha um PC, um CPU, que nem tenha PCI Express 4.0, e se você não tem PCI Express 4.0, aí que a 4060 vira uma upgrade, porque ela sequer se diferencia da 3060, o PCI Express, na hora que você precisa trafegar, ver RAM com RAM, porque tem só 8 GB, só 128 bits, ela limita a performance e fica igual a uma 3060, e aí um cara que tem um 9900K, que é uma puta de um processador, não vai rodar bem com a 4060, porque ela é X8 PCI Express 4.0, ou seja, não ouve a NVIDIA, esquece o que a NVIDIA fala, o Mark Zé Lago DLSS 3, esquece, para quem serve esse upgrade, esquece, só vai servir para você, se você tiver um Ryzen 5, 5.600, se você tem um Core i3 12.400, aí vai servir, né, e é assim, como é que nós aqui no Brasil, os revistas não fiquem indignados com isso, sabe, tipo, vocês sabem disso, entendeu, tipo, eu acho que o approach de vocês foi absolutamente profissional, mas porra, cara, sabe, era para ser muito mais pesado, isso, mas eu continuo respeitando o trabalho dos brasileiros, acho que, inclusive foi uma cobertura muito legal, porque teve muito brasileiro que recebeu, agora, para você ver o quanto é ingrato esse trabalho, os brasileiros amargaram péssimas quantidades de visualizações, o que nos torna, no fim das contas, absolutamente dependentes de receber hardware, porque mesmo recebendo, mesmo recebendo todo esse trabalho, sabe, a quantidade de views que isso dá, mano, não dá um real, cara, cara, eu fiz um post no Twitter, mostrando aqui canais como porra, o loop infinito, canal gigante, um milhão e catatal de inscritos, faz um review, e em 24 horas dá 5 mil views, cara, pelo amor de Deus, olha o desinteresse, que a NVIDIA está causando, no mercado de hardware como um todo, por causa de um lançamento, que ela sabe que é podre, tanto sabe, que ela me puxa a 1060 para comparar, velho, aí, eu tenho que fazer um vídeo aqui, para explicar porque que ela é ruim, porra, não tem, não tem como, sabe, e para completar, ainda me vem a gigabat, que foi quem eu dei uma pisa aqui, no lançamento da 2060, e me lança uma ruim de força, que é a mesma da época, que eu não vou me esquecer da forma, e é podre também, e agora eles vão investigar, o que foi que aconteceu, é porque tem que investigar, porque claramente isso foi um erro assim, grotesco, porque todas as placas são extremamente frias, as 4060, todas, com exceção dessa da Gigabyte, fim de força, tá bom pessoal, eu ainda vou fazer um vídeo, sobre DLSS3, esse vídeo vai ser extremamente esclarecedor, e já está muito bem preparadinho, falta realmente tempo para editar e animar, e vou fazer um vídeo, demonstrando para vocês, e comprovando para vocês, como que o mercado lá fora, não deveria ter influenciado, pelo menos hoje, nos preços da NVIDIA, NVIDIA é MD também, tá gente, então assim, nem se iludam, porque a gente fala de NVIDIA, porque ela é dona de 90% do mercado, então na hora que eu falo de NVIDIA, todo mundo se interessa, NVIDIA ninguém quer saber, e aí quando a gente fala, eu vou conseguir demonstrar para vocês, que associando a quantidade de vendas, o preço do que está sendo praticado no mercado, as soluções que a NVIDIA deu, para contornar alguns problemas, que ela estava encarando, no momento da fabricação desse chip, tudo isso, não é mais problema, e aí a gente fica querendo entender, por que está esse preço? E alguns outros fatores externos, que ao longo do tempo, corroboraram aquele que a gente estava pensando, já podem agora concatenar, vários detalhes e itens comprobatórios, para a gente chegar e te dizer, tá vendo? Eles só estão cobrando esse preço, porque eles querem. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho